Demorou rapaziada, demorou. Aqui ninguém pega de ninguém, ninguém pega de ninguém aqui não, esse cara é um atentado, esse cara é um atentado, não é de vacina, entendeu rapaziada? Isso não é amiga, isso não é amiga, isso não é amiga. Pode esperar, por favor, rapaz! Bom dia, galerinha, dá pra ver que pessoas corajosas como eu, a Manu e a Bela, nós viemos de pijaminha, tomou café e todo o resto, de todos os colégios que estão aqui, gente, eles estão de roupa de piscina já, os meninos estão de roupa normal também. Qual o preço? Fala aí, ninguém precisa acompanhar a gente nessa loucura, mas a gente veio aqui tomar nosso café da manhã. E eu peguei muita coisa, por favor, já terminei o mesmo. Hello, gente, estou comendo aqui, gente, eu peguei dois sucos de laranja, um pão e um bolo, frutas vermelhas, dá uma delícia. Deterraba, 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 deterraba. Galerinha, paramos aqui pra comer, almoçando, você vai fazer o que? Partir a piscina de novo? Você viu um pensado? A cara de tudo quanto morto. Não pensado não. Oi? Soninho, soninho. Soninho. Dormi uma horinha no ar-condicionado, esqueça. O que eu falei até? Ó, gente, agora fala aí o que a gente vai fazer. Paintball. É artsoft? É artsoft? É artsoft? Não, são paintball. É um paintball. Você que nem não prepare, aqui ó, a Baxu levantou sua capa. É só capa. A Baxu, ele achou que ia ser como? Eu achei que era, você mirava e tirava na parede. Não, eu vou atirar você. A picota da Marte, rapaziada. É um controto, quem vai ser do meu tipo? Eu. Eu vou, porque a gente vai ganhar. Eu vou, porque é você, você queria jogar, então você é boa. Só, eu nunca nem falei. A gente está de calça. Olha, gente, eu não precisava, vai ter calor de calça. Rapaziada, está tranquilo. Sabe o mais legal, a gente já colocou aquela sopinha ali, ó. Eu falei que ia ter calça, eu falei que ia ter calça. Parada legal. Olha o capacete, bicho. Ah! Vai ter capacete, vai ter óculos, vai ter a sopinha ali do exército, não é lindo? Rapaziada. E se levar um desses na cara? Não, por isso é o capacete, tem um negócio. Bolinha de papel? Que papel, menino. É? É papel. Não, é uma bolinha branca, é um negócio branco. Tipo assim, parece papel a bolinha. Tá, mas não é papel. Ah, todo mundo aqui colocando já uns macacão. E a gente vai pagar mais ou não? Aí, você está no meu alto. Olha só. Ô, tu, para. Você é o meu alto. Vai pagar mais ou não, Julião? Pode pagar. Vai pagar mais? Mais bolinha? Sabe o quê? Não, não está no alto não. Isso aqui na minha, eu vou apertar aqui assim, para botar de a cara. O que é isso? Não, viadão, contraio. Não, não é o que faz isso. Não, não tem jeito. 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 O trabalho de colocar. Todo mundo colocando errado. Por isso que eu fui assim, eu falei, hoje está certo? É assim, gente, ó. Ah, tem que amarrar assim. Nossa, que lindo. Não, eu só amarrei, né? Porque não acabou, não vou colocar agora. Mas isso aqui, ó. É para frente, ó. Ó, olha só, todo mundo aqui já, o meu equipamento. Estamos prontos. Tem um capacete, um óculos, ó. Olha lá, olha o óbvio dela. Ele vai entrar para dar uns tiros lá. É um teste, é isso? Posso filmar esse teste? Isso machuca, Milena. Não, eu não vou tirar vocês, não. Tira na perna. Deixa eu filmar o teste, vai. Ah, puxa. Não, suave. Ah, é minha vez. Eu posso ver para ver como é que é dor? Toma pra mim ter emoção. É suave, eu achei que ia cair no chão. Não. Queima. É bom vocês saberem se as meninas querem ir. Eu acho que para os meninos é mais suave. Mano, é tipo uma picada de abelha mesmo. Mas de boa. Bora, entenda. Bora, que eu vou te colocar. Não vou mais. Você não quer não? Não, viado. Pior que levar um tiro. Ah, mano, é tipo uma picada de abelha. É como se fosse um beliscão e a pessoa não soltasse. Não, por favor. Olha só. Não faz isso. Não faz isso. Não faz forte. Eu vou puxar. Não faz forte. Não faz forte. Não faz forte. Tu dói, papo é. Não faz forte. Não faz forte. Não, não. Olha só. Não faz forte com as meninas. Eu tô assustada. Olha as nossas roupas. Cadê o Kawan? Cadê o Kawan? Cadê o Kawan? Ó, vamos chamar os meninos aqui. Olha só. Para as meninas não pode ficar... Dando tantinho de trato. Porque... Não, não. Só um. Não, pode. Só um. Vocês atiram mais os meninos. Pode deixar. Eu vou ganhar, tá? Eu vou ganhar. Se atirar o mão de mim, eu vou colocar na piscina. Dói mesmo de passar. Dói. Então, ó. Ma Neren. Ma Neren. É o Kevin? Tô. Olha o Kevin. O que que é esse? É o Júlio? Não. O amor da sua vida. É isso. Bora que eu vou colocar meu equipamento. Acabamos de sair da partida. Esses aqui, ó. Kevin, Júlio, Bela e Marjorie foram o time da equipe verde. Que ganhamos. O Kalon. Falei que ia ganhar. A Manu e eu fomos o time da equipe vermelha. Falei que ia ganhar, rapaziada. E a gente ganhou, tá? Eu acho que quem deu tiro no trabalho foi eu, hein? O Otávez. O Otávez. O Otávez levou dois tiros e eu levei um tiro. Ó a mão da Milena. Olha isso, gente. Tá ligado? Foi o pai que deu tiro, né? Olha isso. Mas acho que minha mão pegou de raspão. Foi o que deu tiro, pô. De longe assim. Eu vi ela pá 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 pá. Mas não importa. Eu pelo menos ganhei. Fiquei sabendo... Fiquei sabendo que quem atirou e me machucou foi o Júlio. Depois ele disse que me ama. Olha... Vida, não encosta. Tá, tá. Olha isso aqui. Você me perdoa? Olha isso. Se eu soubesse quem era você, eu tinha me rendido. Ficou fundo. Ficou fundo. Ficou fundo. Ficou fundo. Eu não tinha feito isso. Se eu soubesse que era você, eu não tinha feito isso. Se a choca era quem? Aquela pessoinha naniquinha ali atrás dos barrios. Você achou que era quem? Ah, eu achei que era outra pessoa aí que eu ia rajar. Mas se fosse você... Você queria atirar na minha irmã? Não, lógico que não. Olha, ele falou o que é. É que a gente ganhou, tá ligado? Ele fez esse machucado na minha mão, mas a gente venceu. A gente venceu. É ele. A gente venceu. No! Kevin levou dois tiros. Nossa! Obrigada. Pelo menos você salvou a minha mão. Você vingou da minha mão. Isso mesmo. Depois que for uma bala no Airsoft, a gente não sabe por quê. Ai! 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 Já empurra ele na cama aqui, não. Você conhecida? Nossa! Você conhecida? Nossa! Dá para levar um. 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 Já dá uma voadora de dois pés nele que é bom. Dá uma voadora nele. Agora, galerinha, olha só. Eu vou mostrar a minha fantasia do Julinho que a gente teve ideia de última hora. Ai, mas é uma fantasia muito elaborada? Depende do que vocês pensarem, mas na nossa cabeça não. Porque fantasia, gente, quando a gente era pequena, a gente tinha um monte de coisa lá em casa de quando a gente fazia umas festas. Daí a gente trouxe uma fantasia de quando tinha 7 anos, 8 anos de idade. Essa aqui é a minha fantasia. Olha a pupida. Olha a pupida. E esse aqui. O Julinho não gostou. Você vai com esse vestido? Eu vou. Dá um ciúmes, rapaziada. Dá um ciúmes. Dá um ciúmes ali. O olhar do Julinho tem que matar ali. Piorou, hein? É, pode ser? Não, não. Usa a da alequina aí que a minha ela não precisa usar. Tem dois da alequina, o filhote. Tem dois. Duas alequinas? Não, não. Ó, eu vou deixar o Julinho escolher. Esse é o da alequina. Esse aí. Então é esse. E o meu arquinho aqui, gente, com vários corações de culpida. Daí o que eu vou fazer? O Julinho vai estar vestido de preto igual eu. E eu vou fazer vários, vou passar vários batons aqui e vou dar beijinhos aqui no pescoço e no rosto dele. Vai, agora é a vez do próximo casal. Vai. É, não. A gente vai... Cadê a sorelhinha? Já perderam a fantasia? Ó, a nossa fantasia vai ser de coelhinho. Fantasia ultrapassada! 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 Eu acho que o anjo é melhor, né, rapaziada? Volta aí, volta aí. Aqui tem fantasia dentro, tá inventando qualquer coisa aí. Apassou, apassou! Ô, tá nos humilhando aqui. É o único que a gente tem, então vai ser isso. Eu vou com essa sainha aqui. 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 Todo ano é Páscoa. Todo ano é Páscoa pra ela. Todo ano é Páscoa pra ela. É porque... É porque é uma verdadeira loira. Tem que se vestir de coelhinha. É coelhinha, é Playboy. É caral, é matal, é páscoa, é florada. E aí, ó. Eu vou com essa sainha aqui, ó. E o meu shortinho preto por baixo pra combinar. Ah, lá vem. Vai. Não, eu vou jogar a sainha aqui embora, mano. Eu vou jogar a sainha aqui embora. Eu vou jogar a sainha aqui embora, mano. Ah, joga ele. Ah, joga ele. Tem como de alerquina. Eeeeeeeey. Ixi. Escolha agora, hein? ADR. Eu tenho uma calça branca, né? Não, é isso ou é alerquina? Hum, hum. Isso aqui. É ligação positiva, né? É ligação positiva, né? É ligação positiva. É ligação positiva. É ligação positiva, né? É ligação positiva. Não faz nada. Nem grito. De verdade, mas é isso. Ioda Mandrake. Ioda Mandrake pra consagradinho no barraio. Que não... Agora você não consegue. Próximo. Casal. Nós dois. É o anjo mais gatinho. É, rapaziada. Toma. A melhor fantasia. Lógico, a gente é o casal máximo. O casal não precisa estar super arrumado. Já somos bonitos na frente. É claro. É os que dizem que são anjinhos mas não são. O teu passado! 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 O meu passado! Anjinhas que vai vir aqui! Gente, agora a galera, a minha amiga, gente também, mas o teu passado o quê? Agora eu aviso a nossa amiga que também namorou, só que a namorada dela não está aqui, mas ela vai mostrar, ela vai te viúva. Matou meu namorado se ele quiser agora, né? Gente, ai amiga, ele não tá aqui, sumiu. Meu namorado não tá aqui, entendeu? Como o Cauã também não tem ninguém. E ela vai de luto! Ela vai de luto! Eu sou toda diferente. Eu não tô! É triste não. Sobemos o pessoal com umas fantasmas mó top, tipo assim, pitbull, tipo assim, amor, moço, umas paradas mó doidas. Ô Manu, eu acho, não, calma aí. Tomei um susto. Calma aí. Eu acho que eu vou trocar de fantasia. Tinha um cara que tava de vampiro assim, olha. Aí ele passou assim e eu... Não, eu posso falar um negócio? Eu acho que eu vou trocar de fantasia. E eu vou de o genro preferido da Tchan Chani. Ô, cada coisa, né mano? Ele fala cada coisa, cada coisa que eu tenho que... Cada coisa que eu amo escutar da boca do meu namorado. Cada coisa que eu amo, eu amo, eu amo essas coisas que você faz. Qual sabe? Com ciúmes aqui, ó. Bobinho, Bobinho rapaziada. Não sabe o que eu tô querendo saber? Bobinho, a briga de gênero. Bora gente, bora, bora. Eu vi a verdadeir neve. Puxa, a bronchela! A bronchela! A bronchela aí, ó. A bronchela! A bronchela! Olá! Música Mãe, ali tem um dinossauro Tem, meu amor Alguém tem um dinossauro Alguém tem um dinossauro Descrito como uma dança de forças ancestrais É um embate interrompido pela figura emblemática de uma sábia anciã de forças ocultas E sendo o clima em suspensão sobre o final Basta, desfruta o sábio Música 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 Não saiu o dinossauro, gente, não saiu. Cadê o dinossauro? 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 Falta o dinossauro, faltou. Eu gostei, mas a Manuela caratela contou. Falta o dinossauro, o dragão, os bábis batendo asa fila. Será que vai sair ou não? Acabou, né? O dragão era ele ali, ó. Ai, a gente tá indo pra lá, se for de lá vai ser uma vez. Gente, os moleque tudo vai trollar. Os moleque, vai trollar o carlão, o carlinho e o Júlio. De menos o que? Bora lá. Alguém que eu achar que tava? Aqui, ó. O quarto dos meninos. Os meninos. Mamãe, a gente puxou aberto, né? A gente deixou fechado, né? Tá fechado? J primeiros caramb listen-meoppolo. Vem lá. Tem essa chave. Vem lá, é. Tá fechado. Vem cá, ó. Achei! Achei! Entrei! Rapaziada! Esse quarto é meu, cara! Vem! 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 Achei! Vem! Vem! Vem tá bom, cara cagando mano! Vem tá bom, cara cagando! Agora cagou dentro do banheiro! Agora cagou dentro do banheiro! João Caralho Achei! Ficou essa cara! É o cara! O meu não entra não! Mano pegou o meu? Demorou rapaziada, demorou, esse cara é muito atreitado, esse cara é assim meu irmão, entendeu rapaziada, depois, não confia em bonito aqui não, tá rapaziada, foi você né, isso não é amiga, isso não é amiga, isso não é amiga, isso não é amiga, vocês aí ó, imagina se os caras não pudessem matar a gente, nós ia morrer em um dois, nós ia morrer em um dois fizeram aqui no meu pé, o moleque abagou ali mano, é mesmo, é mesmo, é mesmo, aí depois de cair nessa agora mãe, ah não, tem frito agora, ó a cama mano, eles fizeram isso, agora é nossa né, agora é nossa, pegaram três camisas, eita, mano, vamos lá, vamos lá, nossa, nada a ver, mano, немa, pega minha roca, não quer, ô tio, tenho feder do carote, ó quem está saindo, ó tio, porque a gente cavou aqui velho, nossa tu mensalma, olha, óbora lá, ele ta mostrando que ele é forte, porque escorpião não é assim, tá, ó vai, eu vou agora, entendeu, nossa, você viu, vai no services, vai no averiguo, vai no perno de cara, vai, vai, bate, 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 uéi, bate, 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 vai no Feldão, espera Tô forte, caralho! É isso, eu vou lá! Vai! Vai, vai! Vem! Agora é no juninho! Vai, vai, vai! Um, dois! Vai! Não, eu não! Vem! Quem que é o próximo homem? Vem na próxima! Não, não, não! Não é você que tem um tanquinho? Você tem tanquinho? Uma só, vai! Você é uma sorte, você é uma forte! Vai, vai, vai! Vai logo! Uma só, Iago, então eu tinha cinco porra, mais cinco porra! Mas eu vou acertar um tanquinho? Pronto, eu vou acertar um tanquinho, vai! Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho! Não, 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 vai no Julião, no Julião! Quem que é o próximo? Já me moldou de barriga, se ela fazer assim, eu já caso! Não! Nossa, desculpa, tia, desculpa! Nossa, gente! Cagou de cara! Nossa, gente, um confetroquinha nesse quarto aí! Que confetorente esse quarto, mano! Oi, seu quarto ficou ouvido! Acabou o final, mas você se sabe que você sabe! Não, não se esquece que a gente tá gravando! Tá fococado! Tá noilu! Ai, só essa gordura pra falar de nós queimar filhos! E dois virgens, vem virgiriano! E aí, vem! Vem! Aqui, irmão! Vem! Vem! Senta ali não, velho! Irmão, deixa o meu dedo! Boa noite, princesa! 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 Vamos! Vai, vai, vai! Tá todo vermelho aí, ó! Olha aqui! Olha aqui, olha aqui, ó! Olha aqui! Bigotado! Ah! Não, ele deu todo! Uh! Uuuuuh! Oh! 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 Chegou! Olha aqui pra caralho, é meu irmão! É! Entendeu? Toma aqui, toma aqui! Entendeu? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! É mão dessa aqui! É mão dessa aqui! Oh! Entendeu? 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 Ah, isso aí? Você toma bomba, caramba! Quer tomar bomba? É! Tá parado! Isso aqui, olha! Ai! Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim! Vai sim, vai sim! E aí, cruzão, pega essa calça e enfia a neve! Vai, não! Moleque, vai sim, tô certo, moleque! Vai, mano! Vai, mano! Ai, mano, não é possível! Gente, para com isso, vocês vão brincar de verdade! Vai esperar com isso agora! Agora!